Eita, estamos voltando! E não esqueçam que nós vestimos de Petros, né? A nossa moda masculina, nota 10, de Petros, do Shopping Monomental. Olha, desde 1977, que a de Petros existe. Nas mãos da Lúcia, nas mãos do meu amigo Austin e dessa família linda. E Pablo, a Imperatriz, um grande abraço. O Pablo também é parceiro da Difusora, aí com o nosso apresentador e com o pessoal da TV Difusora de Imperatriz, é não? Olha aí, ó. Vamos mostrar, vamos mostrar. Já mostrando a nossa de Petros. Vamos lá, deixa eu vir aqui, ó. Manda um alô pra minha família aqui em Santa Inês. Ó Santa Inês, olha aí, ó. Santa Inês, rapaz. Eita, terra bacana Santa Inês, rapaz. Olha aí, ó. Que legal a família. Cadê? Vamos ver o nome da família aqui, rapaz. Vamos ver o nome da família. Maira Estesse e Sofia Guedes e eu, Cida Guedes. Eita, Santa Inês, rapaz. Depois de Bacabal. Eita, eu quero falar com alguém de Bacabal. Eu quero falar com alguém de Bacabal e de Coruatá. Vamos ver quem veio primeiro, depois de identituta. Vamos lá. Ei, boa tarde. Manda um beijo pra minha filha Eloísa. Ó Elo, olha aí, gatinha linda. Nessa cadeira de macarrão aí. Vamos lá, deixa eu vir. Alô, manda um feliz aniversário para ela. Geise e Sofia. Falou, Geise. Cadê a nossa espuma flex e a nossa casa Vidal? Vamos mostrar. A espuma flex, um bom dia, começa com um bom sono, não é não? E a promoção dos pais continua ainda aí. A oferta espuma flex, conjunto box casal, king size, 1999, não é não, meu amigo Araújo? Estou aqui à sua inteira disposição pra nós conversarmos, meu querido amigo. Olha as casas Vidal, sempre com novidades pra você. Olha aí ó, casas Vidal, tu se imaginar. Quero dar um presente pra A, pra B ou pra C, não tem problema. Casas Vidal, tá aí à sua inteira disposição, tá bom? Vamos transacionar? Vamos transacionar? Então joga no ar, joga no ar. Comunicação nós temos que falar a realidade. Pois preste atenção, vai aqui ó. Porto Rico se prepara para furacão. Outro. Outro furacão, viu? Lembra do que aconteceu? Anos atrás? Mas Deus está aí pra proteger nossos irmãos de Porto Rico, tá? Nós estamos se preparando pra isso. É o tempo, é a natureza que está ficando assim, tão revoltada. Eu acho que tem tantas indagações que muitas pessoas sabem porquê que a natureza está ficando zangada, viu? Tem mesmo que jogar no ar. Moradores de Porto Rico se preparam para a chegada do furacão Dorian, que deixou de ser uma tempestade tropical nesta quarta-feira ao passar perto das Ilhas Virgens Americanas. Há dois anos, o furacão Maria cruzou a ilha de ponta a ponta, deixando um rastro de destruição do qual as consequências são vistas até hoje. Dorian também pode atingir a Geórgia e a costa atlântica da Flórida no fim de semana. O presidente americano Donald Trump declarou estado de emergência em Porto Rico para autorizar a ajuda federal, mas protestou pela resposta dos porto-riquenhos às medidas que foram tomadas após o Maria.